Olha aí minha coleção de pio Tudo feito Por mim Tudo pesquisado Pelo Youtube Pelo Tio Tube Esse daqui é pra Nambu Preta Nambu Nambu Azul Pra Marreca Não Esse daqui é pra Cotia e Capivara Esse daqui é pra Marreca Pra Rolinha Pra Jacutinga E esse daqui é pra Cigana Top, top mesmo Esse aqui ó Top demais Nambu Preta É bom o som Na tampa da caneta Olha Esse daqui foi do Do canal do Faça você mesmo FVM Muito bom O cara ensina isso aqui Muito bem ensinado Muito bem explicado Muito bom pra Capivara Eu ainda não sei imitar direitinho não Essa daqui mas Eu tô pegando o jeito Muito bom Muito bom Quase lá Esse daqui é o da Marreca Cairireirei Ficou muito bom Isso daqui o cara não explicou não Ele só disse que tava vendendo na internet Por vinte reais Mas eu vi Eu fiz Isso daqui é de fundo De 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 latinha Pode ser qualquer latinha De cerveja De coca cola Refrigerante Olha só O furinho bem centralizado Eu coloquei um cano De meia por dentro Pra colar as duas peças E passei o durepox Ao redor Pra Pra Vedar Pra não ter passagem de ar Ficou perfeito o som Muito bom mesmo E bem alto Eu tinha um outro aqui Que era esse daqui Só que esse daqui Tava com som muito baixo Agora esse aqui não Esse aqui tá top demais Esse aqui Esse daqui é o Pra rolinha Muito bom Do canal Faça você mesmo Muito bom também Ficou ótimo No cano do PVC Cano de meia Ficou muito bom ele Esse daqui é o Pra jacu Mas eu chamo jacu Dá pra chamar jacu E cigana nele Só que ele tem um som mais Mais grave Pra 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 Cigana No caso É do Do macho Esse é É Cigana Agora jacu É esse Muito bom Muito bom É esse daqui Eu deixei ele selecionado Mesmo só pra Pra cigana Dá um som bacana Pra cigana Deixa eu ver Ficou muito bom Ficou muito bom Ficou muito bom Então essa é a minha coleção Aprendi no YouTube Essa daqui É muito bom Ele não ensina É muito bom Mas pelo que eu vi É só isso mesmo São dois fundinhos de latinha Um cano de PVC no meio Pra colar os dois E depois passa o Durepox Pra vedar a passagem de ar Só isso mesmo Só isso mesmo Essa daqui Eu já tirei várias vezes Já matei Quatro cutia com ela Ela não varia Muito bom E é isso aí Pessoal Pessoal Pessoal